Vamos aprender uma sobremesa incrível pra você colocar em prática hoje mesmo, que além de tudo, é fácil de fazer. É um pavê com geleia de morango e creme X. Vamos aprender juntas, Rodó. E se você ainda não sabe o que vai fazer de sobremesa nesse Réveillon, que tal um pavê geleia de morango com creme X, hein? Mas calma, não precisa correr na confeitaria, porque nem daria tempo de encomendar. Quem vai ensinar pra gente é a Fran, que tá aqui do lado, não é mesmo, Fran? Isso, isso mesmo. É um pavê muito fácil e muito rápido pra fazer. Especial pro final de ano de todos. Pra arrasar, né? Arrasar muito. Então vamos lá, agora ela vai ter que ir pra cozinha. Bora? Bora, vamos lá. Para o pavê geleia de morango com creme X, você vai precisar de 600 gramas de creme X, 80 gramas de açúcar, 150 gramas de chocolate branco e bolacha champanhe. Para a geleia, você vai precisar de duas bandejas de morango e 100 gramas de açúcar. Então a gente vai começar fazendo a geleia de morango. A gente pegou dois tabletinhos de morango, tá? Picadinhos. Nós vamos levar ao fogo baixo. Com 100 gramas de açúcar. Não precisa botar água, não precisa colocar nada, porque o próprio morango e o açúcar já soltam a água. Então a gente vai colocar ele num fogo baixo, nunca no fogo alto. E pode deixar ele quietinho que ele vai começar a soltar a água e daí depois tem que continuar mexendo sempre. Já começou a soltar a água do morango e do açúcar. Então a gente, enquanto ele fica cozinhando o morango com o açúcar pra virar a geleia, se dissolver um pouco o morango, a gente pode ir fazendo os outros ingredientes. Então a gente coloca 150 gramas de chocolate branco no micro-ondas. sempre de um minuto em um minuto. Nunca pode o chocolate passar de um minuto, porque ele pode queimar, ele pode endurecer. Então é sempre de tempo em tempo, tá? Um minuto mexe, mais um minuto mexe até que ele tenha já completamente derretido. Nós vamos colocar agora 600 gramas de Queen Cheese na batedeira. 180 ml de creme de leite fresco. E 80 gramas de açúcar. Aí nós vamos bater por 3 minutos na batedeira. Então agora, depois de batido os 3 minutos, ele vai ficar numa consistência boa. Ó, bem durinha. A gente vai estar mostrando pra vocês. Ó, a nossa consistência dele tá bem firme, só pra vocês verem qual é a consistência que ele fica. E a gente vai misturando o chocolate branco nele, pra dar um gostinho maravilhoso. Então o nosso creme de pintista já está pronto. Nós vamos começar a montagem dele agora. Nossa geleia de morango também já está pronta. Ela fica com pedaços de morango. O cheiro dela, gente, é fenomenal. Agora a gente vai cobrir uma forma, tá? Com papel filme, pode ser com plástico, o que você preferir. Então a gente só cobre ela pra gente poder botar e depois ser mais fácil pra gente desenformar. Então a gente vai começar colocando o nosso creme de pintinhas. Tem que ficar pelo menos uma camada de dois dedos do creme de pintinhas pra gente conseguir desenformar. Em cima da camada de pintinhas a gente vai colocar a geleia de morango. Então agora por cima vai mais uma camada do creme de pintinhas. Bem espalhadinha. Essa camada não precisa ser tão grossa porque ela ainda vai a bolacha champanhe. Aí a gente finaliza com a bolacha champanhe. Como esse vai ser o acabamento, quando a gente virar essa parte vai ficar pra baixo, a bolacha tem que ficar na parte reta pra baixo. Agora a gente fecha. Depois dele embalado, tá? Com o plástico filme, nós vamos levar ao freezer por pelo menos 4 horas, porque ele tem que estar congelado. Por isso que ele é um pavê congelado de geleia de morango. Tá bem refrescante agora pro verão, então assim ó, excepcional pra nossa virada de ano. Depois de 4 horas no freezer, o nosso pavê já está pronto e a gente vai desenformar. Aqui eu deixei morangos inteiros pra gente finalizar, algumas cerejas in natura, mas também vocês podem estar usando mirtilo, framboesa, amora, tudo que for de frutas vermelhas pra deixar ele ainda mais lindo. Então nós vamos pegar um pouco da geleia de morango que sobrou. Agora a gente coloca uns morangos. Nosso pavê de geleia de morango está pronto, tá? Simplesmente maravilhoso pra nossa virada de ano. Bom pessoal, prato finalizado. Eu confesso que estava difícil ali ficar olhando de fora, mas acabo de entrar em cena pra melhor parte. Diria sim a parte mais difícil. A gente vai se aprovar, né? Você corta um pedacinho pra mim, por favor, Fran. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha só. Que coisa linda. Sabe aquela coisa de comer com os olhos? É isso aí. Agora a Fran vai me ajudar mais uma vez, segurar aqui o microfone pra mim. Vamos lá, vamos ver se a Sá vai aprovar. Gente, pelo amor de Deus. Pode comer mais? Pode. Maravilhoso. Maravilhoso. Que bom. Esse eu posso falar, hum, porque eu comi, eu experimentei. Porque ao contrário da dona Sheila, a Chara chegou aqui na redação com um potinho e eu experimentei. Fran, você como sempre, arrasa.